Olá, meu amigo, minha amiga! É muito importante a gente se alimentar bem. E quando a gente se alimenta bem, nós, ao mesmo tempo que favorecemos o desenvolvimento de uma agricultura saudável e ecológica, é bom para a nossa saúde. E hoje nós vamos falar de um alimento que é muito caro para alguns brasileiros de algumas regiões especiais, que é o quiabo. O quiabo veio trazido pelos africanos durante esse terrível tempo da escravidão. O quiabo, então, é muito cultivado no Nordeste do Brasil, na região Sudeste e há muitas maneiras de se fazer o quiabo. Eu gosto muito, como bom mineiro, do frango com o quiabo, que é uma maravilha, né gente? Olha bem, tem gente que diz, ah, mas o quiabo dá aquela baba. É muito simples, você não pode molhar o quiabo. Se você, por acaso, lava o quiabo, tem que secar ele bem, colocar ele na gordura quente ou, então, na comida. O que eu quero lembrar é que o quiabo tem substâncias importantes para a nossa saúde. Vitamina A, vitamina C, vitamina K e outras substâncias que são chamadas de antioxidantes. O que são as substâncias antioxidantes? São aquelas que ajudam a prevenir a gente para evitar o envelhecimento precoce. Muitas vezes a gente se alimenta com porcarias. Como, por exemplo, salsicha, alimentação com alto grau de gordura. E com esses alimentos que são antioxidantes, o corpo se reequilibra e ajuda a eliminar a alimentação ruim. É tão bonito, eu acho, quando a gente abre um quiabo, é ver essas sementinhas lindas, né gente? Olha, e a flor de quiabo também, que é muito bonita. Tem gente que coloca um quiabo aberto assim, ou dois, à noite, para que a água que está em volta do quiabo seja consumida de manhã cedo. A água de quiabo diz que é bom para a saúde, ajuda também a quem combate a diabetes. Então, gente, que alimento bom. E faço essa dica para você, o quiabo é mais difícil da gente plantar em casa. Se você tem um quintalzinho, dá para plantar e cuidar. Mas, de preferência, se você não tem jeito de plantar, compre quiabo da agricultura familiar. Compre quiabo produzida pela agroecologia, quiabo sem veneno, sem agrotóxico. Aí sim, vai fazer bem para a sua saúde. E se você não conhece como fazer quiabo, hoje a gente é tão fácil. A internet tem uma série de boas receitas para a gente. Então, quando a gente olha a beleza do quiabo, a gente agradece a Deus por mais esse fruto da natureza cultivado por nós, seres humanos. Então, com essa comunhão com a natureza, a gente agradece, louva a Deus e se sente parte dessa criação. Obrigado.